Outro grande ídolo do esporte anunciou a volta pra casa. O nadador César Cielo, campeão olímpico e tricampeão mundial, vai defender o Minas Tênis Clube até as Olimpíadas do Rio em 2016. Pois é, Ivan, olha, normalmente, né, os atletas mudam de clube ou treinador quando estão em má fase ou insatisfeitos, não é? Mas com Cielo é diferente, viu? Ele teve um 2013 perfeito e mesmo assim achou importante buscar outros ares. O ritual é sempre o mesmo. Sorrisos para as câmeras, fotos com os fãs, entrevistas para comentar os novos rumos. Mudanças dão trabalho, mas nunca assustaram o César Cielo. Ao contrário, nessa semana, o melhor nadador do Brasil se apresentou ao Minas Tênis Clube. Está trocando novamente a base de treinos, faltando pouco mais de dois anos para as Olimpíadas do Rio em 2016. Vai trabalhar com o quarto treinador diferente no período de sete anos. E essa não é uma rotina de quem está infeliz, insatisfeito com os resultados. A cada troca, a cada guinada na carreira, Cielo parece descobrir algo novo. Todas as reviravoltas surtiram efeito e impulsionaram o desempenho dele. Uma vida nômade, inconstante, fora das piscinas, se transforma numa carreira constante e vitoriosa dentro dela. O fator motivação é muito importante, o fator confiança é muito importante. Todas as vezes que eu mudei, eu realmente confiei que essa mudança fosse ser muito boa. Sob o comando do australiano Brett Hawke, Cielo ganhou o primeiro grande título de expressão na carreira, o ouro olímpico nos Jogos de Pequim, em 2008, justamente a medalha mais desejada por um atleta. Na época, o nadador já vivia e treinava em Auburn, uma pacata cidade no sul dos Estados Unidos. Ele seguiu vivendo lá após a conquista. Isolado da badalação, conseguiu manter o foco e ganhou dois ouros do Mundial de Roma, em 2009. Logo depois, Cielo passou a ter dois técnicos definindo os rumos da carreira. Brett Hawke o orientava à distância e Alberto Silva, do Pinheiros, o comandava na borda da piscina, no Brasil. Com essa formação, Cielo quebrou o recorde mundial dos 50 metros livre, no final de 2009. No ano seguinte, fechou o contrato para defender o Flamengo. Você tem que saber como as mudanças funcionam, você tem que respeitar essas mudanças. Então, eu sou um cara que eu faço o que for preciso. A partir de 2011, Albertinho ficou sozinho na função de treinador. Ele era o comandante de um projeto pioneiro que o próprio Cielo idealizou, o Pro 2016, uma tropa de elite da natação brasileira que treinava em São Paulo. A formação deu certo. Ainda em 2011, Cielo ganhou dois ouros no Mundial de Xangai. Por conta desses resultados, ele chegou como grande favorito ao bicampeonato olímpico nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Acabou com o bronze nos 50 metros livre e saiu decepcionado. Em setembro daquele ano, o corpo de Cielo pediu uma pausa. Ele sofria com desgastes em tendões dos dois joelhos. A saída foi parar e encarar uma operação delicada. Era uma cirurgia onde a gente iria procurar a saúde desse tendão, que é o tendão patelar. Que liga a patela ao osso da tíbia. Na verdade, é um ligamento que liga osso a osso. E as fibras profundas desse ligamento, essas fibras do César, já eram bem degeneradas. Era uma época de muita incerteza. Imagine para um campeão olímpico, um recordista mundial, acordar e não conseguir andar porque os dois joelhos estavam em fachados ou os dois joelhos limitados. No meio da recuperação após a cirurgia, uma nova mudança na carreira. O projeto Pro 2016 foi interrompido. Scott Goodrich, um jovem americano de 26 anos, passou a ser o técnico do brasileiro. Ele se revezava entre o Brasil e os Estados Unidos. Mesmo sem estar com a força dos joelhos totalmente reestabelecida, Cielo recuperou o trono de Rei da Velocidade ao conquistar duas medalhas de ouro no Mundial de Barcelona. Ele não podia dobrar o joelho dele além de 90 graus. E ele não podia executar saltos. Se você me perguntar, em Barcelona o César estava 100% do joelho? De forma alguma. Ele ainda tinha alguns passos a serem executados do ponto de vista de reabilitação e tempo de biologia de tecido. O tecido dele não estava 100% até aquele momento. Mas mentalmente o César estava competitivo de novo. As cicatrizes ficaram. Mas agora os joelhos estão zerados. O normal seria dar sequência a um trabalho que rendeu tantos frutos, apesar das dificuldades. Mas, no caso de Cielo, aquela máxima de que em time que está ganhando não se mexe, não faz sentido. Não existe receita de bolo, não existe fórmula não. Se existisse, principalmente para mim, eu sou um cara que eu me redescubro, vamos colocar assim, toda temporada. O que eu fiz na temporada passada, se eu repetir, eu sei que é fracasso instantâneo. Seus adversários não seguem a mesma rotina, não trocam tanto de treinadores. E também não conseguem os mesmos resultados. Basta olhar para os melhores do mundo nos 50 metros livre. Essas são as listas dos oito atletas que chegaram às finais das principais competições entre 2008 e o ano passado. Só Cielo esteve presente entre os melhores em todos esses torneios. Nenhum velocista conseguiu permanecer tanto tempo no topo como o brasileiro. Porque eu fui campeão mundial nadando de um jeito que eu não vou aplicar esse novo conceito na minha filosofia. Os adversários estão aí e vão continuar sendo eles. Vai continuar sendo o Manadou, vai continuar sendo o Morozov, vai continuar sendo o Nathan Ayrn. Então, são caras jovens que podem melhorar também. Claro que, para continuar vencendo essa turma, Cielo não está se aventurando no desconhecido. O Minas Tênis Clube é hoje a principal força da natação brasileira. Tem ótima estrutura para receber um campeão. Patrocinadores capazes de bancá-lo. E, especialmente, um treinador com um currículo especial. Scott Volkers é australiano. Chegou a comandar a seleção local, uma das maiores potências da natação. E guarda uma experiência importante. Scott era o técnico da seleção australiana em 2000, quando o país recebeu as Olimpíadas. Ele percebeu, na prática, como os atletas são afetados pela pressão de competir em casa. Um ensinamento que Cielo valoriza demais. Os hábitos de dormir dos atletas são totalmente interrompidos. O sistema nervoso explode. Vi grandes campeões como a Antorp sofrendo demais com a pressão. Quando conquistaram a medalha, a única emoção que sentiram era alívio, não era felicidade. E isso é horrível. Assim, creio que posso dar essa lição ao Cielo. É o saber o que vai acontecer antes de acontecer. Eis aí aquele algo novo que Cielo diz sempre perseguir. A parceria já começou. E pelo histórico, é melhor os rivais se preocuparem. Cesar Cielo está mudando para continuar no mesmo lugar.